A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o morto já tava conformado Onze tiros E não sei por que tantos Nesses tempos não tão pra ninharia Não fosse a vez daquele Um outro ia Deus o livre morrer assassinado Pro seu santo Não era um qualquer um Três dias num terreno Abandonado Ostentando onze fitas De algum Quantas vezes se leu Só nesta semana Essa história contada assim por cima A verdade não rima 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 Deus o livre morrer assassinado Pro seu santo Pro seu santo Não era qualquer um Três dias Três dias num terreno Abandonado Estou Estou Ostentando onze fitas De algum Quantas vezes Se leu Só nesta semana Essa história contada assim por cima A verdade não rima A verdade não rima A verdade não rima A verdade A verdade não rima A verdade não rima A verdade A verdade não rima, a verdade não rima A verdade A verdade não rima, a verdade não rima Olá gente, meu nome é Xenia França Este é o maestro Fábio Leandro de Máscara Estamos aqui fazendo esse pocket show Para a galera da Maré Muito obrigada pelo convite Com todas as medidas de segurança necessárias para a gente fazer Enfim, estamos aqui para viver um momento massa A verdade não rima Todo humor entendeu Quando o zelão chorou Ninguém riu, ninguém brincou E era carnaval Todo humor entendeu Quando o zelão chorou Dizia sempre a sorrir Um pobre ajuda outro pobre Até melhorar Choveu 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 E a chuva E a chuva jogou seu barraco no chão Nem foi possível Nem foi possível salvar Todo humor Todo humor entendeu Todo humor entendeu Quando o zelão chorou Quando o zelão chorou Dizia sempre a sorrir Dizia sempre a sorrir Que acompanhou Que acompanhou Que acompanhou Morro abaixo E a chuva E a chuva A primeira música que a gente fez Chama-se Onze Fitas De uma compositora brasileira De uma compositora brasileira Chamada Fátima Guedes E essa segunda Essa música chama Zelão Uma canção de Sérgio Ricardo Nem mesmo Ibege Para o Ibege É gêmeo E calum do sozanga A baiana O baiano Que são lembrados Na folha em fevereiro A ruanda A ganjo A zona do A jaio Palavra velha Longe da onomatopeia De tapar o sol Com a peneira Escantear o índice Na prateleira Não fecha a conta Cota Porque o corte é fundo E quem estanca Chega o choque Do terceiro mundo De vez em quando Tu abre a boca Sem ser oriundo Para tomar pra si O estandarte Da beleza Luta e o dom Com papo tão infondo Por que tu me chama Se não me conhece Por quê Tu me chama Se não me conhece Por quê Tu me chama Se não me conhece Por quê Tu me chama Se não Nem mesmo Ibege, Pari, BGE é gêmeo E Calum do Sozanga, a Baiana, o Baiano Que são lembrados na folha em fevereiro Aruanda, a Ganju, a Zonodo, a Jaiô Palavra véia longe da onomatopeia De tapar o sol com a peneira Escantear o índice na prateleira Não fecha a conta, a cota é pouco, o corte é fundo E quem estanca, chega o choque do terceiro mundo De vez em quando abre a boca sem ser oriundo Para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom Com papo tão infundo Por que tu me chama se não me conhece? Por que tu me chama se não me conhece? Mas por que tu me chama se não me conhece? Por que tu me chama se não? Vai procurando o que um dia cê acha Vai procurando o que um dia cê acha Vai procurando o que um dia cê acha Vai procurando o que um dia Ela vai te seduzir Ela vai te seduzir Lhe tirar para dançar Elevar a dimensões Vai mobilizar, fazer clarão Vocação para misturar Força para transcender Almas para elevar Preta iaia, devo tudo a você O canto, malembe, cuique e ganja Também são de lá Me adule no colo, me pegue pra ti Música preta, só tem um instrumento Vim pra te servir O canto, malembe, cuique e ganja Também são de lá Me adule no colo, me pegue pra ti Música preta, só tem um instrumento Vim pra te servir Mãinha só lamentou Sozinha eu fui embora viver Tanto me questionou Por fim me abençoou Estou bem Mãinha só lamentou Sozinha eu fui embora viver Tanto me questionou Por fim me abençoou Estou bem E seguindo embaixo dessa benção eu fui Saí à procura de um lugar Pra fazer morada Pra fazer morada E aos poucos tudo foi se encaixando Tomando sua forma Única de ser E hoje eu posso dizer Que criei asas e voei E os céus Fizeram bem pra mim Mãinha só lamentou Mãinha só lamentou Sozinha eu fui embora viver 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 Tanto me questionou Por fim me abençoou Estou bem Já era hora um ouro De partir ou ei Eu sei Ter meu espaço Criar asas Minha história fazer Mãinha só lamentou Mãinha só lamentou Sozinha eu fui embora viver Tanto me questionou Por fim me abençoou Estou bem Mãinha só lamentou Sozinha eu fui embora viver Viver, viver, viver Tanto me questionou Por fim me abençoou Estou bem Bom, pra quem não sabe Essas três músicas que a gente acabou de tocar Pra Quem Me Chamas Preta Iaia e Minha História São canções que fazem parte do meu primeiro disco Chamado Xênia Que sou eu E é isso Mas o Fabland faz parte do meu Da minha gangue A gente tá sem poder fazer show Por causa da pandemia Eu e todos os músicos do mundo Então Tudo que É até aqui Esse é o vinil Que foi lançado aqui no Brasil No ano passado E esse aqui É o vinil Que foi lançado no Japão Na Europa E nos Estados Unidos Também no ano passado No final do ano passado Bonitão É isso E aí se vocês quiserem Enfim Ouvir Quem não ouviu ainda Tem em todas as plataformas digitais Tem clipe no YouTube De Pra Quem Me Chamas Um clipe maravilhoso Muito lindo Sou suspeita pra falar Mas É muito lindo mesmo E é isso gente Vamos de mais música Paixão aperta Quase cega Te domina Queima Arde Engana Enlouquece Sem Às vezes Traumas Tantos Dramas Noites Sem dormir Pensamentos Sem fim É uma miragem Fascinante Das imaginação Impetuosa Em si Diz a sossego Molha Feito O calor Do sol Em mim Mesmo assim O meu coração Sem razão Se deixa seduzir E se entregar Eu quero mais Um amor real E que seja Em paz Paixão aperta Quase cega Te domina Queima Arde Engana Enlouquece Sem Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Às vezes traumas, tantos dramas, noites sem dormir Pensamentos sem fim É uma miragem fascinante das imaginação É impetuosa em si Desassossego, molho, afeito calor do sol em mim Mesmo assim o meu coração Sem razão se deixa seduzir e se entregar Eu quero mais um amor real e que seja em paz Sem razão se deixa seduzir e se entregar Eu quero mais um amor real e que seja em paz Mesmo assim o meu coração Sem razão se deixa seduzir e se entregar Eu quero mais um amor real e que seja em paz Sem razão se deixa seduzir e se entregar Eu quero mais um amor real e que seja em paz Sem razão se deixa seduzir e se entregar Eu quero mais um amor real e que seja em paz Sem razão se deixa seduzir e se entregar Eu quero mais um amor real e que seja em paz Eu quero mais um amor real e que seja em paz Eu quero mais um amor real e que seja em paz Agora a gente vai mais um amor real e que seja em paz Agora a gente vai fazer uma canção de um compositor que eu amo muito Eu quero mais um amor real e que seja em paz Eu quero mais um amor real e que seja em paz Eu quero mais um amor real e que seja em paz Então eu roubei a rosa A rosa que me espetou Profundo golpe no peito foi O espinho da dor no amor Então eu fugi com a moça Então eu fugi com a moça Seguindo a trilha da lua A lua do joio dela foi O fogo que nos guiou E ela e eu E eu e ela E o cavalo chama a vida Sob a cela do cavalo Sob a cela do cavalo Coração Corrida louca Louco sonho Vou sonhá-lo E ela e eu E eu e ela E o cavalo chama a vida Voando nas asas do vento Virando as folhas do tempo Na paixão Galope louco Sem ver portas ou janelas Sem ver trancas ou tramelas E ela e eu e eu e ela Hey! La 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 Então eu roubei a rosa A rosa que me espetou Profundo O golpe no peito Foi O espinho da dor Do amor Então Eu fugi com a moça Seguindo a trilha da lua A lua do joio dela Foi O fogo que nos guiou E ela e eu E eu e ela Sob a cela do cavalo Coração Corrida louca Louco sonho Vou sonhá-lo E ela e eu E eu e ela E o cavalo chama a vida Voando nas asas do vento Virando as folhas do tempo Na paixão Galope louco Sem ver portas ou janelas Sem ver trancas ou tramelas Ela e eu Eu e Ela Em... Ah... 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 E aí Eu sou muito romântica, eu sou psiana, então às vezes eu tenho que controlar os meus instintos românticos, mas na verdade, na verdade mesmo, eu gosto de música romântica, também. Bom, gente, a gente está chegando ao fim da nossa apresentação, do nosso show, da nossa live. Eu gostaria muito de agradecer, em primeiro lugar, ao convite do Projeto da Maré, agradecer aqui ao meu maestro, Fábio Leandro, agradecer a Luca Cirilo, que está fazendo a operação das câmeras, captando o áudio, agradecer a vocês que estão assistindo, muito obrigada. Se puderem, fiquem em casa, se cuidem. É isso, gente. Acredito que da melhor maneira que a gente conseguir, a gente vai passar por isso, isso é uma fase, vai passar. Então eu dou todo o meu amor, envio todo o meu amor, dou muita energia positiva, para que vocês fiquem bem, tá? E eu espero que a gente se conheça em breve, eu ainda não conheço a Maré. Maré que a gente se conheça em breve. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Maré que a gente se conhece em breve. Com sua mágica Com seu pedaço silêncio Sim, nós podemos desistir algumas vezes Com nossos cairos Tentar ser sublímpicos Mas dessa forma gostamos de jogar E dessa forma passamos o dia E sempre vai E dessa forma para o Hall of Fame E dessa forma nós enfrentamos a desigualdade Você faz o contrário Sim, eles podem julgar você Por seu amor de sua brilhada E seu cabaço silêncio E contra minha cabaço silêncio E não, 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 não pode viver a luta That's the purpose of a real queen But that's the way we like to play And that's the way we pass the day And always will And that's the way to the Hall of Fame And that's the way we face the shame You make the deal Olha, lá no show, muitas vezes, eu sempre peço pra galera fechar os olhos e mentalizar algo que a gente queira e tal. Hoje eu vou pedir algo mais próximo da nossa realidade. Vamos fechar os olhos onde quer que você esteja vendo essa live. Vamos fechar os olhos e nos concentrar na cura, em todos os estágios da cura. O que você quer que você interprete como cura, seja uma cura de saúde, uma cura emocional, o que seja. Mas vamos vibrar junto nesse momento agora a cura, pra gente tentar vibrar na mesma sintonia, trazer pra perto da gente saúde, amor, paz, gratidão. Todas essas coisas que a gente tá precisando nesse momento, tá bom? Todas essas coisas que a gente tá precisando nesse momento, tá bom? A gente tá bom? A gente tá boa pessoa aqui, ó... A gente tá bom? De repente, tem aí... A gente tá bom? A gente tá bom? A gente tá bom. A gente tá bom assim, tá bom? Mas é a forma que nós gostamos de jogar E é a forma que passamos o dia E sempre vai E é a forma que o Hall of Fame E é a forma que enfrentamos a maldade Você faz o seu negócio Se você derrubar toda a fé E dá-Olta a verdade Porque existe um início Você derrubar Que você derrubar E é o momento Que você derrubar E é o momento Que você derrubar João Que você derrubar A tráf bilhões Because Somepler De樂 O momento O ponto 味 Coz someway you reach the stars The stars, the stars, the stars The stars, the stars, the stars The stars, the stars The stars It's all I have It's all I need Universe is all I have All that I need It's all I have It's all that I need My love for you It's everything that I have All, all that I need It's all I have It's all I need My love for you My love for you It's everything that I have That I need Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Fiquem em paz. Thank you for listening to the podcast. Thank you for listening to the podcast. Obrigado.